E aí meus bidos brasileiros, e aí meus bidos aracnídeos, hoje é o seguinte galera, se você é brasileiro e o fã do Homem-Aranha, você tem um dever com a sociedade que é assistir o novo curta-metragem chamado Homem-Aranha Panóptico, acredito que esse seja o nome E esse é um curta brasileiro que foi lançado neste sábado ou nesta sexta-feira, às 8 horas, que eu não pude ver no momento da estreia, mas que agora eu vou assistir e eu vou fazer o meu react, e caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder assistir, aí você assiste e depois volta aqui para ver a minha reação Porque eu acredito que seja melhor, porque como vai ser picotado, eu não vou assistir os 20 minutos inteiros, né, eu espero que vocês tenham visto, porque eu acredito que a gente tem que fazer isso, a gente tem que honrar o trabalho de um fã brasileiro Porque é muito comum os americanos fazerem, né, esses curta-metragens de super-heróis adaptando, e é um ambiente mais fácil lá fora, então aqui no Brasil como é raro, a gente tem que dar prioridade, a gente tem que dar orgulho, a gente tem que estar lá para apoiar E eu não podia deixar de não fazer isso, né, principalmente se tratando do Homem-Aranha, e até porque eu estava sabendo desse curta já faz um tempo, e eu estava querendo saber quando é que ele ia sair logo E a galera está elogiando muito, então eu estou muito animado para ver esse curta, e aproveitando isso, eu vou fazer uma recomendação minha mesmo, que é o que? Neste ano eu vou fazer o meu TCC para a faculdade, chamado Através dos Meus Olhos, né, um curta-metragem para a minha faculdade E a gente tem que arrecadar um dinheiro para conseguir contratar ator, pagar as contas em relação à luz, comida e arte que a gente vai ter que fazer com este curta E a gente está vendendo, vendendo não, né, fazendo uma rifa de um Apple Watch, então quem tiver iPhone, este é basicamente aquele relógio, né, que funciona para basicamente qualquer iPhone do 5 para mais, né, para posterior, para os mais evoluídos de atualmente Então eu recomendo que vocês me ajudem, assim, se vocês quiserem, logicamente, eu vou deixar o link na descrição, são só 15 reais, até porque um Apple Watch custa basicamente mil e tanto Então, assim, você paga e aí você vai estar concorrendo ao Apple Watch, se você ganhar a gente vai enviar para você, beleza? Aí você vai deixar as suas informações, vai jogar um Pix, você pode jogar, você pode, logicamente, comprar mais de uma rifa se você quiser Mas, enfim, eu só queria fazer essa recomendação, porque se trata de um curta-metragem, assim como o filme do Homem-Aranha é um curta-metragem E vai envolver o meu TCC, então vocês estariam me ajudando, beleza? Terminei aqui o que eu precisava falar, bora lá reagir a este curta que eu estou muito empolgado Eu estou tendo um dia ruim As minhas costelas estão quebradas E de fato, eu já passei por coisa bem pior É do crime, será? Agora eu não tenho tanta certeza, se eu estou a fim de levantar O que foi? Você realmente está achando que esse é o melhor jeito de resolver as coisas? Está tudo bem Oi Liz, eu sei que eu estou um pouco atrasado É que teve um tumulto Mas... É... O que foi? Alô? É que eu não estou legal, eu estou me sentindo meio esquisito Poxa, bota um blazer Que triste Ai Ai, não faça isso comigo Se eu só levasse a ferida em consideração O problema não é a dor que eu sinto Mesmo que, às vezes, ela seja insuportável E me faça querer desistir Cássico, amo E a culpa É o que sempre me faz voltar Pô, legal Legal Nossa, ele deixou? Não, não Isso aí é a pó tema da base 310 Que bonitinho Estou achando que você vai longe E se continuar desse jeito, vai até conseguir amarrar o sapato sozinho Só me diz uma coisa Você tem certeza que ela é mesmo sua filha? Porque olhando desse jeito é como se o pai da Cinderela fosse o churro O que você acha que é saber fazer bolo? É, você tem um ponto Inclusive, eu acho que ele ia aproveitar e te ensinar a fazer um bolo bem melhor Você não vai me ensinar a fazer um bolo melhor? Provavelmente eu só ia colocar fogo na sua cozinha A gente não quer colocar fogo na minha cozinha, né? Ah, não é que eu tava pensando? Que droga E eu que agradeço Pelo quê? Pelo bolo Pô, já acabou Tem uma HQ do Homero chamada Panopticon Caramba, agora É, porque ali tem uma parte que parece que ele tá Referenciando cada HQ que foi usada pra Pra esse curta Produção do cover videoclipe de Hero Cadê esse cover? Tocou? Não tocou esse cover, tocou? Cover do... Do... Do Hero do Nickelback Que toca no primeiro filme do Homero, Tamaguar Homem-Aranha Panopticon É um filme pessoal sem fins lucrativos E não ganharemos nenhum dinheiro com ele Essa produção não está de nenhuma forma filiada Relacionado ou aprovada pela Marvel Entertainment Sony Pictures ou outros licenciadores Esse conteúdo não pode ser vendido Alugado ou usado de nenhuma maneira comercial Esse filme foi produzido apenas como um estudo E para o entretenimento dos fãs do Homem-Aranha Ah, que fofo, mano Que bosta É só por causa das lãs da... Da Sony e da Marvel, né? Porque eles não podem ganhar nada com isso Quer dizer Acho que com o dinheiro do YouTube Eles podem ganhar alguma coisa, né? Tipo Porque não... Porque é tudo bem original Por mais que o personagem esteja sendo usado Se, sei lá, esse vídeo bater Sei lá, um milhão de mil Seria perfeito Daria uma rendinha, pelo menos Pra eles, assim Por parte do YouTube Mas... Cara, que legal Tipo É só pros fãs do Homem-Aranha mesmo Ai É esse tipo de coisa que... Que a Marvel Que os estúdios de verdade Deveram aprender Que eles tem que fazer coisa pro fã Não pra ganhar dinheiro Mas até parece que, né? Que o mundo vai ser perfeito, assim Ah! Você não faz crédito Gente, aquele Tio Ben ali Vocês estão vendo o Tio Ben ali? Não parece o Tobey? Nossa Que sem graça Eu acho que é exatamente pra você pegar Eu acho que é o Tobey Por isso que ele deixou, entendeu? Pra pegar a referência Porque parece muito o Tobey aqui Ih! Já vou aproveitar Camiseta dele Eu acredito que você... Como é tudo fake por fã de Homem-Aranha? Eu vou chutar que todas as referências foram de propósitos Então Quadro ali do Tobey Parece... Gente, parece muito Eles pegaram a foto do Maguire Jogaram os efeitos assim Deixa eu ver mais velhinho Parece muito o Tobey Mesmo de longe A roupa dele É igualzinha A roupa do Espetacular Homem-Aranha Do desenho animado De 2008 Que é a camiseta azul E a parte cinza Assim Que fica por baixo da roupa Achei lindíssimo Parece... É exatamente muito parecido É... Por parte do... Do curta Eu... A abertura Eu achei muito legal A trilha sonora do Felipe Lima Porque Ela lembra A trilha sonora Do Daniel Elfman Pelo parte do Sam Raimi Mas também lembra A trilha sonora Do Espetacular Homem-Aranha 1 Que logo da... A música de abertura mesmo Parece muito a trilha sonora Parece uma junção Das duas trilhas sonoras Assim E eu achei Muito legal Assim Muito parecido Tá ligado Por parte da abertura Ela tem um ar Assim de Sam Raimi Daquele universo Mas também ela Ela tem algo meio científico Que lembra A do Mark Webb Do Espetacular Homem-Aranha E até O azulado De fundo Igualzinho Tá ligado Você sente muita inspiração Do Sam Raimi Por parte aqui do... Do quadril Ah Agora eu estou percebendo Que é o mesmo cara Meu Deus Eu não tinha percebido Gente Eu tava achando Que essa cena Era totalmente Sabe Aleatória Aí O que acontece Ele tem um encontro Com a Liz A Liz Allen Não só é aquela garota Do Homem-Aranha De Volta ao Lar Que é a crush Do Peter Como também Nos próprios desenhos Foi a meio que Primeira crush Do Homem-Aranha Tipo ela não vira Namorada de verdade Como a Gwen Stacy Ou a Mara Jane Ou até mesmo A Bat Branch Mas era tipo O primeiro crush Dele ali Que nos quadril Iniciais Era loirinha Depois começou A ficar morena Por parte das adaptações Aí Essa referência É a mais óbvia Homem-Aranha Nunca mais Não tem como Você não pegar isso Aí você tem logicamente A morte do Tio Ben Aliás gostei muito Desse plano aqui Achei ele bem Cinematográfico Né Ele longe assim E O plano bem aberto Pro personagem Aí você tem aqui A Tia May A Tia May Cadê 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 A Tia May A Tia May Por mais que ela Não fale muito Ele é É tipo O principal é exatamente Ele e o ladrão E aí O ladrão que Quer melhorar E tudo mais Tem uma história Meio do Do Homem-Aranha Ali Da trilogia Dos primeiros filmes Gostei muito Dessa ideia De mostrando A vida A vida dele Né Tipo A teia Lembra aquelas Primeiras O primeiro filme do Homem-Aranha Tava Guardo Assim gente Eu não tô falando Como se ele tivesse tudo Homenageando Só os filmes Entendeu Eu só tô falando Pra vocês ficarem Para pegarem um pouco mais Essa ideia Mas isso aqui Mas isso aqui É total quadrinhos Entendeu Tipo Não tem nada Que Nossa Copiando os filmes Aliás Mano Achei muito legal O Planeta Diário A forma como eles fizeram Assim Até mesmo Algumas coisas Como se tivesse É que a janela Tá aberta É que tem Ah não Ah tá Só aquelas coisas Que ficam Ficam mesmo No prédio Assim É que tem bastante Por parte aqui em cima Acho que se tivesse menos Mas tá muito legal Aqui O Daily Blug Tá tipo Igualzinho Até mesmo Parece uma Uma referência de várias coisas Parece dos quadrinhos Parece dos filmes do Tobey Parece do próprio desenho Do espetáculo Homem-Aranha de 2008 Tá tudo ali Até mesmo Ele tá com a mochila aqui Que é parecida Esses lances dos jornais Achei muito legal Estamos de olho Nas atitudes do Homem-Aranha Clarim Diário Procurado Olha lá Homem-Aranha Mano Aqui eu achei muito legal Depois o Homem-Aranha Acabou aparecendo mesmo Achei que ficaria só por essa foto Mas a roupinha verde Pô, perfeito De todos os personagens Que eles poderiam ter pegado pra fazer Até mesmo no quesito Efeito visual Homem-Aranha Acho que foi a melhor opção mesmo Essa jogadinha de jornal É igualzinha do Tobey Aí não tem como É a mesma jogadinha De quando ele vai Quando ele descer Homem-Aranha Ele pega o jornal E joga pra câmera Assim Na hora que bate a câmera Corta Então é o mesmo lance Mas ficou bem legal Aqui Eu meio que brisei um pouco na ideia Tá, não Tá Não nessa parte Mas nessa Porque não tem fala, né Tipo o que? Ela terminou com ele? E aí O presente que ele tinha comprado Pra ela Ele vai e joga fora Tipo Peter, eu não aguento mais Porque começa com um encontro, né E aí no final ele perde o encontro Aí ele vai Tem aquela ceninha Meio espetacular Com a Manea 2 Que são várias dele Cansado, né Cansado da vida da Manea Chegando todo zoado Da batalha Gosto muito Cadê? Acho que nessa Não, nessa cena não tem Mas tem uma cena Que mostra Ele Sangue, assim Eu achei muito real Achei muito bonito A maquiagem Essa parte ficou muito legal CGI, assim No quesito Né, pra um corta Pô, ficou muito bom Aí Marvel É assim que você vai Mas ficou bem legal O pouco assim que teve Aí O local em si aqui Parece muito O que ele enfrenta O Doutor Octopus No Homem-Aranha 2 Ó, até Até o lance do trovão Atrás Pô, é muito parecido Achei muito legal O ambiente assim Aí aqui Você vê que Aí ele vai enfrentar Os bandidos E aí Essa parte foi interessante Porque ele basicamente Deixa apanhar, né Como se ele tivesse Tipo assim, mano A mina terminou comigo Já perdi a Gwen Stacy Sabe É que agora Eu não achei a cena Do quadro, gente Mas, pô Aquele quadro É muito óbvio Que é da Gwen, né E aí ele Caindo no chão Assim Todo zoado Pra Mano, agora Não, fala sério, gente Pô É que nessa hora Quando o monstro Estou mais aberto Eu pensei Putz, não é tão gordinho, né Mas, mano A roupa toda branca O relógio super chique Rei do crime Como assim não é o rei do crime Como assim eles não pensaram Que poderia ser o rei do crime Porque o rei do crime Pode ser um vilão do demolidor Mas ele é, tipo Ele era primeiro Um vilão do Homem-Aranha Por mim podia muito bem ser o rei do crime E era um vilão fácil De você colocar, né Como vilão do Do Homem-Aranha A vida é bela E existe felicidade Agora, ó Esse lance Dele ensinando o cara A estudar É total Uma homenagem Ao que eu Acredito que seja Friendly Neighborhood Spider-Man Ou Peter Parker De Espetacular Spider-Man 310 Escrito pelo Chibis Adarsky Por isso que a conta dele Dá 310 Porque é uma homenagem A HQ que eles estão homenageando Entendeu Então na hora que falou 310 Eu peguei na hora Porque é uma HQ Que ela até ganhou o Eisner De melhor HQ Original E única, né Se eu não me engano Escrita pelo Chibis Adarsky Onde ela conta a história Do Homem-Aranha Ajudando um garoto A sair do crime A sair das ruas E aí ele vai E ajuda o garoto a estudar E tudo mais Só que aí um dia O crime acaba Matando esse garoto Por assim dizer Tipo, o garoto não tá envolvido No crime Mas a vida que ele teve Antes acaba Retornando pra ele Do garoto É uma HQ super triste Pesada E ao mesmo tempo Ela fala muito sobre O Homem-Aranha A forma dele agir O que as pessoas Pensam sobre ele É uma HQ espetacular Uma das melhores HQs Do Homem-Aranha Assim, top 30 Top 20 Eu acho ela maravilhosa É uma edição única E eu já falei dela Aqui no canal Então vai estar aparecendo Card e essas coisas Mas enfim É uma baita homenagem Tanto que eu fiquei com medo Do cara morrer Eu fiquei Caramba, que pesado Mano Pô, os caras estão homenageando Eu pensei Putz, eles vão matar o cara Só que graças a Deus Eu acredito que não vai matar Não indica isso Pelo menos, né Porque a vida dele também Não era uma coisa De envolvendo gang Como é o caso da HQ É uma coisa mais ele Então acredito que não vai ter Algo que vai repercutir Pra ele, né No futuro Quer dizer Pode ser no quesito de emprego Mas tirando isso E aí a forma dele ajudar A conversa Eu gosto muito que essa É a parte principal Do curta Porque de todas De todas as cenas do curta É, tem muito Muito corte, né Muita variável na história Eu admito que eu senti Um pouco de falta De ter uma história única Ela tem Ela tem vários momentos Da vida do Homem-Aranha A sofrência O de que ele nunca desistiu O de que ele, sabe Pensa em desistir Como a vida dele é sofrida Sabe, todo aquele lance Que a gente conhece Membro do Homem-Aranha Assim, normalmente Só que ela não parecia Ter uma linearidade Na história Tirando o lance De que alguém Parecia atirar no começo Depois voltou ali no meio E depois voltou no final Pra concluir de verdade Aí isso também É, mexeu um pouquinho Comigo assim Eu não gostei tanto No quesito De ficar indo e voltando Pro, pra parte do Né Do próprio Da parte dele ali Naquele beco Onde o cara atira dele Porque, tipo A cena Você vê umas três vezes E aí você fica Tá acontecendo antes Tá acontecendo depois Sabe Eu fiquei muito nessa linha De certa forma Perdendo Mas nem tanto Tipo, no começo Fez sentido No meio Aí ficou meio estranho Sabe Aí depois volta no final Pra concluir Mostrar que ele venceu Tipo Sabe Não sei Acredito que poderia ter sido Feito de alguma outra forma Não consigo pensar muito bem Como Eu acredito que ela deve ter sido Completa Entendeu Já com o T6 Já mostrar Principalmente porque é uma cena Muito rápida Ela é muito pequena No quesito de, né Não mostra ele Ele em ação Ele soltando teia Até porque eles não Pô, até pensando no curta Os caras não iam fazer Artes marciais E aprender a lutar Só pra fazer O curta, né Até Até assistir falta da teia Tipo O vilão ali Ele vai dar um chute Pô, por mim Quando mostrou a mão dele Eu falei É agora Ele vai fazer assim, ó E por mim não precisava nem mostrar Se ele virasse e fizesse assim E cortasse Eu já falava Acabou, entendeu Ele ganhou a batalha Aí ele levanta Faz assim Aliás Meio falso esse negócio Eu duvido muito que alguém faria isso Mas eu Mas eu curti a ideia em si Da Da parada E principalmente Curti o final Eu acho que A melhor parte do curta Com certeza É a conversa Com o criminoso Porque não só Traz muito da essência Do Homem-Aranha De ele estar ajudando Um criminoso A Voltar a falar com a filha dele Se dando matemática Como até mesmo Os diálogos Alguns diálogos Não são tão perfeitos Como poderia Por assim dizer Eu acredito que até Por conta do próprio ator Eu Eu fiquei muito em dúvida Assim do que eu senti Em relação a interpretação Do Do Arthur Do Arthur É isso? Arthur 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 Rota O Arthur Rota Que não só fez o roteiro Como ele também fez o traje Então assim Cara Sensacional Você é ótimo Porque o traje ficou muito bonito mesmo Eu acho que Sabe Ele é uma baita homenagem Aos primeiros quadrinhos Do Stan Lee Com o Steve Dit Com a aranha no peito Tá perfeito Tipo O uniforme tá muito bonito O roteiro também acho muito legal Eu entendo muito bem A ideia Eu acho que Passa muito da essência Do Homem-Aranha E é isso que faz o curta ser tão forte No quesito da Da importância Do que o Homem-Aranha representa Como personagem Achei lindo Só que no quesito Da sua atuação Arthur Caso você tenha visto Vejo Vendo este vídeo É Eu não sei Eu achei muito Parado Por assim dizer Sabe Os diálogos Eles são ditos Muito formalmente Eles não são Rápidos Eles não são Eles não parecem Vim de uma forma Que não sou e falsa Entendeu Porque ele é falado De uma forma Muito como se fosse lido E não falado normalmente Com velocidade Ou algo do tipo Entendeu Nem que seja pra atrapalhar Até mesmo nas piadas dele Eu acho que algumas piadas dele Ele fala tão devagar Que a piada acaba não pegando Tanto o time Que ela poderia pegar Por mais que a piada em si Seja boa Eu acho que a melhor piada Foi a do Shrek Então eu vou jogar Já vou jogar essa aqui E Enfim Eu gostei No quesito De como foi feito Mas eu achei Que faltou mais Mais Entendeu Mais energia Mais um engajamento Assim no quesito Do próprio personagem Por mais que eu também entenda Que se essa é a visão Do diretor Essa era a visão Que iria acontecer Do personagem De como Veio sendo Todas as falas E todas as cenas Mas eu acredito Que os diálogos em si Poderiam ser um pouquinho Mais rápidos Poderiam ser um pouquinho Mais fluidos E entendíveis No quesito de De passar a verdade Para a cena Mas Enfim Voltando Eu gosto muito Da conversa Com o próprio pai Até mesmo O próprio pai Da filha No quesito De falar sobre o bolo E aí a discussão Ah vou te ajudar Sabe Eu acho que tem toda uma energia Que por mais que traga aquela cara De curta metragem Também traz aquela cara De Da inocência E da espiritualidade Dos quadrinhos Que simplesmente É perfeito né Agora é interessante Que eu parei para pesquisar Qual que era o significado Da palavra Panóptico Porque eu realmente Não fazia ideia E o significado da palavra É que ela permite Que um único vigilante O Homem-Aranha Observe todos os prisioneiros Ou seja O cara Sem que estes possam saber Se estão ou não Sendo observados Esse é um lado Do significado Outro lado seria É um termo utilizado Para designar Uma penitenciária Ideal Concebida pelo filósofo E utilista Jurista Não importa Mas enfim Designar uma penitenciária Ideal Que é exatamente Como ela faz Que não é um quesito De vingança Não é um quesito De matar alguém Não é um quesito De fazer a pessoa sofrer Mas se de falar Olha eu vou te dar Uma segunda chance E eu vou te ajudar Com essa segunda chance Que é algo que a polícia Deveria fazer E tudo mais Todas as pessoas Deveriam fazer Com um prisioneiro Que cumpre a sua pena E sai E aparentemente Pode estar melhor Pode querer seguir Um outro rumo Então gostei muito Do próprio significado Da palavra Do que ela significa Por parte Do Homem-Aranha E aí enfim Cara Eu acho que eu disse Basicamente o geral Eu sinto um estranhamento No quesito De não ter Uma linearidade Na história De algumas coisas Estarem meio picotadas De uma hora Parecer que você está Na origem do personagem Depois já rolou A morte da Gwen Depois já Ele desistiu Do seu uniforme Mas ele não desistiu Ao mesmo tempo É só mostrando Sabe Momentos da vida Do personagem E aí chega Num momento linear De verdade Porque até mesmo A história do prisioneiro Ela aparece no começo Mas como o prisioneiro Volta só no meio do curta Eu não fiz a conexão De que poderia ser o mesmo E até achei Meio estranho A própria cena Com o prisioneiro Porque na própria cena Com o prisioneiro Ele aponta a arma Aí o homem Ele fala alguma coisa E ele Vou me matar Aí eu falei Como assim? Sabe? Não me passou tanto Tua sensação De De entender Do porquê Que ele Porque o homem Ele falou assim Mano Eu não vou fazer nada Com você Aí ele vai E aponta pra cabeça Ou seja O cara tem que estar Muito pirado Das ideias Entendeu? Então só por esse lado Que eu consigo Perdoar Do que as vezes Ele deve estar Ele deve estar Muito pirado Ele não sabe O que ele está Fazendo de verdade Mas na hora Me pareceu algo Muito estranho De ver acontecendo Entendeu? Se a pessoa fala Se o que O cara está realmente Como ali ele Apareia estar na vingança Tipo mano Dá o tiro Tá ligado? E enfim Achei Achei estranho Na hora A cena em si As cenas de combate Não tem muito o que fazer Porque realmente Sabe? É um curta E aí Eu mesmo acredito que Se eu fizesse as cenas Eu faria desse mesmo jeito Todas as cenas de combate Então Eu achei boa a forma que usaram Acredito que Algumas cenas Pareçam fake Sabe? Não pareçam tão reais E verdadeiras Como poderiam parecer E outras cenas Estão ótimas Eu acho que principalmente Tanto na cena da conversa Quanto Nos momentos Que você mostra Várias coisinhas da vida Do personagem Eu achei muito legal Eu achei que me passou muito Uma vibe do Homem-Aranha Que a gente vê muito pouco Em relação aos filmes Do Homem-Aranha Que é bem raro De se ver Que é raro De ser trabalhado Desde o Homem-Aranha 2 Do Sun Raimi Com o Tobey Maguire E acredito que o curta Tenha sido uma total homenagem A isso E foi uma homenagem Ótima Aliás Eu não poderia deixar de falar Sobre o começo Eu acho que uma das melhores Partes do curta É o começo Todo o lance Avermelhado Um lance meio sombrio Assim E o fato de que Tá o Peter Parker dormindo E o Homem-Aranha Assassina ele Eu acho Muito pesado Muito representativo Não lembro de ter visto isso Nos quadrinhos alguma vez Talvez seja alguma inspiração Ao quadrinho Algum quadrinho Que eu não tenha lido Mas essa ideia De que exatamente O Homem-Aranha Acaba com a vida Do Peter Parker Eu achei Sensacional Achei realmente Muito pesado Para o personagem Para o que representa Ao personagem E é exatamente Uma base É o começo do curta Que fala assim Ó Essa é a vida dele E aí você tem O resto de 10 minutos Mostrando O quanto essa vida é falha Mas o que eu acho interessante É exatamente isso Porque eu não tenho Uma conclusão Do Tá O que faz valer a pena A vida do Homem-Aranha Entende? É isso que me pegou Um pouco de não ter Mostrado Porque por mais Que ele ajude o cara ali Tá Eu ainda não tô vendo ele Conquistando a filha Ou algo do tipo Entendeu? Não tô vendo Os Os prazeres De ser o Homem-Aranha Porque tem algum prazer Que seria ajudar as pessoas Mas Enfim A gente só vê Que ele tá ajudando Uma pessoa Entendeu? Eu não Ah Eu não sei explicar Mas eu não consegui muito sentir Esse lance Da De algo bom De como se fechasse o 5 Parece ainda que a vida Do Homem-Aranha É uma bosta Entendeu? Mas ele sempre vai continuar Sendo otimista O que logicamente Representa muito ainda O Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha É bem isso mesmo O cara O otimismo do Homem-Aranha É um nível muito alto Para qualquer pessoa Mas Eu acho perfeito O final A ideia de você falar Que O que Faz valer a pena De certa forma E que Mostra o quanto o Homem-Aranha É humilde Simples E o quanto são as pequenas coisas Que fazem valer a pena É o lance do bolo Eu achei realmente Muito bonito Esse lance do cara Do Peter falar Do Homem-Aranha falar Obrigado E ele fala Pelo que? Aí ele Pelo bolo Sabe Eu acho que tem algo aí Tem uma energia Tem uma essência Tem uma simplicidade Que falta nos filmes Do Homem-Aranha Ultimamente Sabe E que É isso que faz O Homem-Aranha Ser o Homem-Aranha Esse lance de que Obrigado Por ter me feito De cobaia Só pra você Sabe Fazer um bolo legal Pra sua filha Eu acho Muito poético Assim E não só isso Mas tem várias outras coisas Em relação A essa frase final Que Por mim Torna perfeito Tipo assim Ah vamos fechar o curta como Fecha com isso daqui Ótimo Já salvei na minha pasta Aqui na minha playlist De Homem-Aranha Que eu tenho aqui Uma playlist Só de Homem-Aranha É só coisas Vídeos incríveis Em relação ao Homem-Aranha Então eu vou deixar Este vídeo Aqui também Porque ele merece Cara Primeira vez que a gente Está tendo curta brasileiro Do Homem-Aranha Então eu agradeço muito A todas as pessoas Envolvidas neste curta A todas as pessoas Que fizeram um par de coisas A todas as pessoas Que fizeram o seu máximo Principalmente porque Eu acredito que deve ter sido Um baita rolê Para fazer esse curta Sabe Principalmente se vocês Não teriam fins lucrativos Eu acredito que Até o catarse Para isso deve ter sido Muito pesado Né E complicado E eu sei O quanto demorou Porque eu estava acompanhando Ele meio que Desde quando foi anunciado Então meus parabéns A toda a equipe Eu acho que foi um bom curta Eu gostei dele Não acho que seja perfeito Mas eu realmente curti ele E eu reveria ele de novo Porque eu acho que tem Muitas coisas Detalhes nele Que são legais De você reverir E quando um curta Ou um projeto Tem isso É porque ele realmente Não é só Um simples projeto Entende? Se vocês já Bom Se vocês viram esse vídeo Até o final Então vocês já viram esse curta Deixem nos comentários aí O que vocês acharam Do curta Homem-Aranha Panóptico O que vocês concordam E discordam de mim Eu quero realmente Discutir sobre esse curta E eu estou fazendo esse vídeo Exatamente como uma forma De promover esse curta Eu espero realmente Que as pessoas Vejam esse curta Não é só tipo Ah minha reação E minha opinião Tem isso Mas eu quero realmente Que esse curta Ganhe cada vez mais Presença e atenção De todas as pessoas aí Ao redor do Brasil No mínimo Porque sucesso nos Estados Unidos Já está fazendo Porque a galera já está compartilhando Por galera que fez o jogo Do PS4 Chamando a atenção Dos caras do videogame Para que eles peguem O uniforme E coloquem ele Sabe Como um dos uniformes Que você possa utilizar Durante a jogabilidade Do jogo Do Homem-Aranha do PS4 E eu achei isso Espetacular E eu adorei Que alguns Alguns intérpretes Dubladores e tudo mais Já responderam em relação a isso E adoraram Então eu estou realmente Muito feliz com isso Enfim Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Valeu E a gente se vê Durante o resto dessa semana Porque querendo ou não É a semana Do Orgulho Nerd É isso Falou Tchau 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 Obrigado.